Bom dia. Em que posso ajudar? Bom dia. Eu procuro um T2 para alugar no Algarve de 1 a 15 de agosto. Em que zona? Em Albufeira, perto da praia. Ainda temos um T2 disponível. Quanto é o aluguer? 750 euros. Toda a quinzena? Não, por semana. É um bom apartamento. A cozinha está equipada com frigorífico, fogão, máquina de lavar louça e micro-ondas. Muito bem. Fique com ele.